Ando devagar O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho Boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E o outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o bom De ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas Há muito tempo que eu saí de casa Há muito tempo que eu caí na estrada Há muito tempo que eu estou na vida Foi assim que eu quis E assim eu sou feliz Principalmente por poder voltar A todos os lugares onde já cheguei Pois lá deixei um prato de comida Um abraço amigo Quento pra dormir e sonhar E aprendi que se depende sempre De tanta muita diferente gente Toda pessoa sempre as marcas Das missões diárias De outras tantas pessoas E é tão bonito Quando a gente entende Que a gente é tanta gente Onde quer que a gente vá É tão bonito Quando a gente sente Que nunca está sozinho Por mais que pense em estar É tão bonito Quando a gente pisa firme Nessas linhas que estão Nas palmas de nossas mãos É tão bonito Quando a gente vai à vida Nos caminhos onde bate Bem mais forte o coração É tão bonito Quando a gente pisa firme Nessas linhas que estão Nas palmas de nossas mãos É tão bonito Quando a gente vai à vida Nos caminhos onde bate Bem mais forte o coração O coração O coração O coração